Volta no seu rádio para falar sobre o seu bolso. Os preços da gasolina e do etanol já estão mais caros. O detalhe é que estão mais caros do que o que era esperado e anunciado pelo governo. Os postos de combustíveis aqui de Curitiba estão registrando aí alguns preços inacreditáveis. Quem vai contar para a gente é o repórter Pedro Talim. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Rafaela, Riva e todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o preço dos combustíveis está variando bastante, subiu em alguns locais acima do esperado. Nós estamos rodando para o Curitiba e todo o posto que nós passamos, nós encontramos um valor diferente nas bombas. Então a gente já encontrou ali R$ 5,98, R$ 5,40, R$ 5,89. Então tem uma variação bastante grande no preço do combustível, tanto da gasolina quanto também do álcool. A justificativa para isso veio do Paranapetro, Sindicato dos Revenedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Paraná, que vendo essa diferenciação entrou em contato com as distribuidoras. E aí a informação que as distribuidoras passaram foi de que como demorou para sair a medida provisória do governo, que estabeleceu o retorno parcial dos impostos e não total, eles imaginavam um aumento maior e por isso fizeram reajuste na venda do combustível para os revendedores, para os postos de combustível, maior do que deveria ser e por isso teve essa diferenciação. O sindicato também afirmou que as distribuidoras já se comprometeram a atualizar o preço e voltar ali para o padrão, agora avaliando somente esse aumento parcial, essa volta parcial da cobrança dos impostos. Então a partir de agora nós devemos encontrar um equilíbrio maior, tanto no preço da gasolina como também no preço do álcool nos postos de Curitiba. Volto com vocês. Eu abri o aplicativo agora a menor preço, tem atualizações feitas a minutos aqui, então gasolina aditivada você encontra na casa dos 6,29, 6,30. Que é normal, é sempre uns 10 centavos mais caro. E a gasolina comum está variando bastante, mas chega próximo aos 6 reais, 5,90, tem lugar que ela está 6, 5,97, 5,99 está abrindo aqui o aplicativo. Então chega bem pertinho ali dos 6 reais. Mas tem mais baixa? Tem, 5,11 parece aqui no rosto. Tem gasolina sim ainda. 5,19 e tal. Mas se você circular, você encontra uns preços que você tem que olhar duas vezes para... Oi? Cheguei certo aquele preço ali? Não, é assim, você circula para abastecer, pode acabar com combustível no meio do caminho, de tanto que você tem que rodar para achar gasolina barata aqui na cidade. Está assim, você pode ficar na mão e tomar multa ainda, se estiver com o tanque muito baixo. Então presta atenção nisso. Eu sei que um posto aqui perto de onde eu moro, aqui na região do Pilarzinho, ele está 5,25 ainda. Era o preço que estava e o álcool a 3,99. Então é o estoque antigo ainda. Esse movimento está sendo visto, Rafa. Tem dono de posto que, óbvio, eu estou com o estoque antigo, eu vou cobrar o preço antigo. É claro, e se subir, eu acho que o consumidor tem mesmo que pular fora. Não vai dar moral para dono de posto que subiu aí de forma abusiva, seja qual for a justificativa. Está muito, muito diferente do preço, Riva? Tem coisa errada, né? Tem coisa estranha, certo? E aí, assim, é que o Haddad, ele não é um gênio da economia, né? Não é. Gente, é lei da oferta e da demanda. Se as pessoas estão buscando e necessitam, o que é que vai acontecer com o preço, Rafa? Não vai aumentar só aquele valor que estava determinado. É meio óbvio, né? Porque não tem tabelamento e não tem que ter, pelo amor de Deus. O que é a Sunab agora de novo? Vai voltar? É, tem que entender só como é que está essa base de cálculos de gente que subiu demais da conta. Mas não tem que ter preço igual para todo mundo. A abusividade não pode haver. Nós vivemos num país de livre mercado. E pode refletir o aumento, por exemplo, que a Petrobras vai fazer de 9%, vai criar um imposto de exportação do nosso combustível em 9%. O que a Petrobras acredita? Que o mundo tem demanda por petróleo. Só que, para nós, pode ser uma vantagem. E por quê? Vai ficar mais caro para quem compra o nosso petróleo lá fora. Agora, vão ter que refinar mais aqui. Só que o problema é o seguinte, a gente só tem 20% do diesel, por exemplo, o brasileiro, o resto vem de fora. Porque o nosso petróleo não é bom de refino. Então, nós vamos ter que fazer essa troca. Tudo que você mexe com uma coisa básica da economia, que é combustível, Rafa, vai dar rolo. Ninguém sai em colome dessa. Ninguém sai sem um raspão, uma carraspana. Não sai. Era óbvio que isso ia acontecer, que ia ter um aumento maior do que o previsto. Isso era nítido. Só não viu quem colou para passar nas provas de economia dos próprios colegas. Só não viu isso que ele fez desse jeito. Até mais.